O pintor, que prestava serviço para uma empresa em Campo Mourão, foi eletrocutado ao tocar o rolo de metal na rede de alta tensão. O rapaz chegou a desmaiar e ficou pendurado na sacada do prédio, sendo retirado pelos colegas. Quando os socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros chegaram, o rapaz já estava no chão. As equipes prestaram atendimento para a vítima no local. A cidade da Copéu passa bem próximo de onde ele estava pintando, e como ele estava com material condutor de energia, um rolo com cabo de alumínio, ele acabou tocando o rolo na alta tensão, sofreu uma descarga elétrica, ficou meio que pendurado lá sobre a calha e sobre a laje, e aí o pessoal que trabalhava com ele retirou ele até o chão, ele não teve queda, não teve nada, só foi a descarga elétrica, mas é uma descarga alta, há risco, muitos riscos sérios para a vida dele. Ele correu um risco grande de ter caído também do local. Sim, ele ficou pendurado ali, parte do corpo lá de fora da edificação, parte do corpo lá de dentro. Poderia ter caído aí de uma altura de uns 5 metros, poderia ter sido fatal. Na hora do acidente, a vítima não usava os equipamentos de segurança, e o bombeiro chamou a atenção para os riscos. Bom, ele precisaria ali estar de outra forma trabalhando, com material não condutor de eletricidade, e tomar mais cuidado, já visto que estava muito próximo da rede de alta tensão. Então, ali, houve um certo descuido, vamos dizer assim. Por pouco, então, não perdeu a vida? Olha, na verdade, vamos dizer que sim, que ele teve muita sorte. Agora, o senhor analisou ali a situação dele durante o atendimento, já que o SAMU estava aqui acompanhando junto com o corpo de bombeiro? Sim, aparentemente, vamos dizer, não há descartada a possibilidade de riscos, ainda há risco. A gente supõe que a corrente elétrica ali passou pelo tórax, então o risco existe, mas o mais grave já teria ocorrido, no caso. Pode ser que venha a ter alguma consequência, mas aparentemente a parte pior já passou. Tchau. 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 Tchau.